Vocês conhecem alguém que tem a capacidade de responder um e-mail através de carta? Qual a lógica de mandar um e-mail? É esperar uma resposta através do e-mail. Agora a Prefeitura de São Paulo, que está aí sendo gerida aí pelo Haddad, Fernando Haddad, simplesmente continua uma prática que o Kassab já tinha e outros já faziam, que é responder e-mail através de carta. Ou seja, mais gasto de papel, mais gasto aí através de correspondência, através dos Correios, que deve ser a única explicação para eles manterem isso. Ou seja, alimentar uma estatal, que eu já chamei de entulho estatal, e muitos funcionários dos Correios ficaram revoltados, mas essa que é a verdade, que depende de um monopólio que já deveria ter acabado há muito tempo, uma estatal que já deveria ter sido privatizada há muito tempo. Mas para eles, enquanto o dinheiro estiver circulando, entre eles é ótimo. Então é assim que o Estado funciona. E olha a capacidade, além de terem respondido por carta, eles enviam duas correspondências idênticas, com o mesmo conteúdo e com a mesma assinatura. Essa tal de Lucimar Fátima dos Santos tem um emprego extremamente emburrecedor, que é ficar assinando carta com resposta genérica. Além da resposta ser genérica, enviam duas vezes, um gasto duplo aí, completamente inútil. E ainda tem gente que quer me convencer que políticos são as melhores pessoas para você confiar o seu dinheiro, para gerir a sua vida. Como se alguém aqui, como se eu tivesse pedido para alguém se intrometer na minha vida, interferir na minha liberdade. Quanta ingenuidade de vocês, hein?